Olha, falando sobre as chuvas, eu comentei agora no começo do programa que eu iria mostrar para vocês a minha passagem pelo bairro Vila Nova ontem. Coloca a imagem aqui para mim, Tiane, enquanto eu falo, que eu já vou chamar a reportagem. Obrigado, Tiane. A gente está vendo aí numa imagem vista por cima a quantidade de água que invadiu diversos imóveis. Foram vários comércios, tudo alagado. E aí a chuva começou a invadir esses locais e as pessoas foram ficando desesperadas. Olha essa casa, gente. A chuva entrou ali, acabou com tudo. Fogão, geladeira, máquina de lavar, forno elétrico, roupas, colchões. Uma situação preocupante em caráter emergencial na vida dessas pessoas que muitas tiveram que deixar suas casas sem sequer conseguir retirar alguma coisa. Então foi uma situação muito preocupante. Eu passei ali pelo bairro, consegui conversar com algumas pessoas. E eu quero mostrar para você aí de casa como que estava ali a situação no Vila Nova ontem, depois que a chuva cessou e a água já havia começado a dar sinais de que iria baixar. Vamos ver. Seu Adelmo não conseguiu chegar em casa ainda? Ainda não. Está cheio de água na rua. E a família do senhor? Olha, meu esposo saiu de casa. Não fui em casa ainda. Cheguei do serviço agora, não deu chegar em casa. O senhor não consegue imaginar a situação que deve estar lá dentro? Não consigo nem, olha porque as percas que eu tive até agora. Cheguei antes de viagem, fui para São Paulo, voltei hoje de manhã e cheguei em minha casa embaixo d'água. O senhor está sem nada no pé? Sem nada no pé, estou com o meu carro ali, com a água pela cintura, lá dentro de casa. Tudo pela cintura lá dentro de casa. E o que o senhor conseguiu recolher aí? Ah, daí eu estou levando minha roupa, que é para mim usar, e amanhã de manhã eu vou esperar abaixar a água para mim ver a geladeira, essas coisas, eu levantei, né? A família do Eliseu, olha ali, eles estão caminhando devagar, tiveram que deixar a casa também. O Eliseu agora vai ao encontro da família, até para poder saber melhor o que será que aconteceu dentro de casa, vai para onde agora? Agora a gente vai lá para a minha tia daí, vamos ficar lá um tempinho até abaixar a água, né? E a gente poder tirar o resto das coisas daí. Sempre que chove com muita intensidade, a situação fica assim? É, na verdade é a primeira vez que a gente passa por isso, a gente nunca passou por isso antes, é a primeira vez. Vinícius, o que você conseguiu recuperar aí? Cara, a gente pegou os instrumentos que tinha, né? Algumas roupas para se mandar, né? Porque não tinha mais como, né? A água ficou bem alta, aí não tinha mais o que fazer. A gente levantou o que deu e ficou lá, né? Vim do centro, já estava um caos e lá no centro a gente também não conseguia entrar nem sair do trabalho. Graças a Deus eu trabalho num prédio, num nono andar, que daí ia ser nenhum perigo. Agora eu não sei como eu vou entrar em casa. Bom, minha casa eu levantei ela há bastante tempo, levantando que está lá bem alta. Só que foi vindo pelo cano de esgoto. Aí foi enchendo tudo que nós tentamos tampar, mas não dava, veio tudo pelo esgoto. Daí eu peguei e vou dormir na casa do colega minha, porque levantamos a cama, levantamos tudo, né? Aí não tem como dormir. O que é a situação da tua casa? Ah, tá. Porque a minha casa é meio alta, só que eu levantei tudo e está entrando um pouquinho agora, né? Não dá para ficar? Não, porque eu tenho um amigo que mora num lugar alto, eu deixei tudo lá e... Eu vou pedir para a Tiane colocar de novo as imagens das casas alagadas ali que a gente viu na reportagem. Porque, assim, vendo a dor dessas pessoas, aquela sensação de desconforto, de desespero, angústia... Eu fiquei ali um bom tempo ontem com o Marcelo Tomazelli, conversando com essas pessoas. Tinha esse pai aí, ó, carregando a criança. Aí você está vendo a imagem, olha, a água foi invadindo as casas. Se você reparar bem, na hora que nós chegamos, que a gente conseguiu chegar, a água já estava baixando um pouco. Porque a marca da água, ela se excedeu bastante, né? Você vê ali perto da janela, ó. E aí o nível da água, ele foi baixando, mas ainda assim não dava para as pessoas voltarem para as suas casas. Olha aí, ó. Todos os móveis, muita coisa foi perdida. Da geladeira que se queima, forno elétrico, sofá, cama... Gente, quanto custa isso? É muito caro. É muito caro. Você que está me assistindo, você sabe. A gente vai comprar uma cama, a gente parcela a perder de vista. Porque não dá para pagar a vista. A gente não consegue. Até compra de supermercado, hoje a gente está precisando parcelar, porque está difícil a situação. E aí você vê as suas coisas irem embora. Cama, fogão, geladeira, máquina de lavar. E aí o trabalhador, o que ele faz? Ele vai de cara providenciar a reposição daquilo que não dá para ele ficar sem, mas que é realmente fundamental. Primeiro item, geladeira. Geladeira, fogão para preparar as refeições. Se tiver que dormir no chão, vai dormir no chão um tempo. Olha a dificuldade. Aí um amigo vai lá, empresta um colchãozinho, o outro vai ali, arruma um pallet, joga no quintal, espera secar. E ali vai se improvisando, mas meu Deus, isso não é vida. É uma tortura emocional. É a força da natureza. Esse aviso havia sido dado porque, assim, a previsão é que esse ciclone entrasse em Joinville, mas ele não entrou. Ele passou por aqui, pela lateral, e olha o estrago que ele fez. Meu Deus do céu, ainda bem que o povo é solidário, as pessoas se ajudam. Eu vi ali muitas pessoas abrindo suas casas para que outras pudessem tomar um banho, fazer uma refeição. Eu vi um rapaz ali, inclusive, enquanto o Marcelo Tomazelli filmava dentro de umas casas, o rapaz encostou um carro, abriu o porta-malha e estava distribuindo para as pessoas leite, café, pão, biscoito, para as pessoas comerem ali, porque muita gente estava voltando do trabalho e não tinha se alimentado. Eu achei muito solidário da parte desse homem, esse comportamento que ele fez. Eu vi pessoas se oferecendo para lavar roupa das outras. Tinha gente que estava abrindo a casa, falando, olha, eu tenho um cobertor, leva esse aqui. Então, quer dizer, a gente vê o povo solidário se ajudando, o que, de certa forma, traz um pouquinho de alívio para esses que estão em situação mais prejudicada.